Bom, nós estamos aqui na casa do Neuço aqui, uma escola aqui, a escola de laranjeiras, aqui, aí ó, o garoto tá até vendo aqui ó, a figura do ET. O artista plástico Neuço conseguiu registrar o ET que sequestrou o índio Manemoassu, filho de Maracajaguaçu, fundador da Serra, na Serra Sede, por volta de 1556, 1560, por aí, o índio Manemoassu, filho de Maracajaguaçu, foi sequestrado na Serra Sede, na Serra Sede, e aí, o Neuço captou aqui a figura do Zé Tês, o Zé Tês, o Zé Tês.